Vamos falar sobre a vacinação nas escolas, né? Que começa hoje... Isso, esclarece, porque agora aqui eu fiquei na dúvida entre as duas. Vamos lá. Em todo o Piauí, a recomendação é que comece hoje a vacinação nas escolas do Piauí. Então, o que é que acontece? Serão oferecidas durante, na educação aqui do Estado, as vacinas contra a poliomielite, a VI, a VIPE, a VOP, a triplice viral, para o ensino fundamental e médio, no caso, a HPV, a meningocócica, e também a da febre amarela e a duplo adulto. Essa vacinação, conforme a CESAP, vai acontecer com uma articulação entre os órgãos da educação para trabalhar, então, nas estratégias de aplicação nesses estudantes das unidades educacionais em todo o Piauí. Já a vacinação que acontece no dia 25 de março é aqui em Teresina, o que é que a capital piauiense vai fazer? Vai juntar, vai unir a campanha nacional de vacinação contra a influência, contra a influência da gripe e também a campanha de vacinação nas escolas. Então, começa no dia 25 de março na capital piauiense. Essas ações acontecem, então, buscando ampliar a cobertura vacinal aqui em Teresina. Conforme a Fundação Municipal de Saúde, a vacinação contra a gripe, ela vai contemplar um total de 324 mil pessoas pertencentes a diversos públicos prioritários. Os demais municípios do Piauí já estão autorizados a iniciar a aplicação dos demais imunizantes nos alunos, nas crianças, então, a partir desta semana. Muito bem, é ótimo. Então, vai ser em todas as escolas? Todas as escolas públicas e também as particulares que desejarem também implementar essa ação nas instituições. Todas as escolas públicas e também as escolas públicas.